Olhando assim, nem parece que diariamente, três vezes por semana, nas ruas de Caxias, quase 90% da cidade recebe coleta de lixo doméstico. Nos últimos meses, tem sido exigido um pouco mais dos caxienses para que a responsabilidade pela limpeza da cidade seja compartilhada por todos. Quase sempre o descarte irregular de lixo acontece de forma assintosa, proposital e sem nenhuma cerimônia, como é possível ver neste vídeo feito por uma pessoa anônima e difundido em redes sociais, quando os funcionários de uma loja da cidade descartam nas imediações do bairro Pai Geraldo e João Viana restos de lixo. A empresa informou à nossa reportagem que a atitude foi individual do motorista, que ao fazer um favor a um cliente, descartou o lixo em local inadequado, mas que estava tomando as providências sobre o caso. O secretário adjunto de limpeza pública, José Cláudio, afirma que a coleta está presente em quase toda a cidade, recolhendo diariamente mais de 80 toneladas de lixo. O trabalho nosso é diuturnamente. Apesar dos problemas que a gente tem enfrentado devido à pandemia, que tem nos atrapalhado bastante, alguns outros problemas que porventura têm acontecido aqui dentro, mas que nós estamos tirando o trabalho como uma forma de melhorar mais ainda a vida do cidadão, independentemente dos nossos problemas. Sobre o caminhão da loja, o secretário afirma que a empresa está sendo notificada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil. A empresa vai ser multada, foi multada pela Secretaria de Meio Ambiente, porque é um crime ambiental que fizeram lá hoje. E a consequência que a gente vê é de um dano irreparável na saúde pública. Diante de tanto desrespeito, a Secretaria Municipal Adjunta de Limpeza Pública resolveu fotografar os sujões da cidade, que agora estão sendo monitorados para serem notificados. O secretário afirma que a gestão municipal vai começar a punir com mais intensidade esse tipo de atitude. Talvez, pesando no bolso, alguma consciência seja gerada. A penalidade disso aí é o nome da pessoa nos registros de Serasa, SPC, essas coisas. A pessoa fica impossibilitada. Não paga, não vou pagar. Está impossibilitada de comprar um crédito, alguma coisa, porque vai estar registrado o nome no Serasa.